Meu nome é Nilo Moreira, eu tenho 35 anos, pratico esportes de aventura desde criança e também estudo um pouco de sobrevivência. Ao longo de todo esse tempo eu vi muita coisa sendo falada e muita coisa sendo ensinada, mas eu sempre quis saber o que sente realmente alguém que passa por uma situação real de sobrevivência. Sabendo que é impossível simular uma situação real, eu tentei chegar o mais próximo possível nesse desafio. A proposta é sobreviver em área de Mata Atlântica, utilizando apenas os equipamentos que qualquer aventureiro teria na sua mochila em uma caminhada de um dia. Por ser uma simulação, eu não vou tentar me orientar e tentar chegar de volta em casa, muito menos tentar sinalizar a pedir um socorro. A ideia é ficar o maior tempo possível utilizando as técnicas de sobrevivência que aprendi ao longo do tempo. É muito importante deixar bem claro que eu não sou nenhum especialista de sobrevivência, e a ideia dessa série não é mostrar técnicas mirabolantes infalíveis, mas sentir na pele a realidade desse tipo de situação e trazer para vocês algo mais próximo da sobrevivência real. Estrela 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 Vamos lá. Esse conteúdo só foi possível graças aos nossos apoiadores, então não deixa de conferir todos os links e os cupons de desconto aqui na descrição. Stonewater, garantindo água pura em qualquer lugar do mundo. Armadeira Outdoors, as melhores redes e abrigos do Brasil. JA Rio Militar, o melhor custo-benefício em coletes e equipamentos táticos. Facas HQ, a loja onde você encontra a lâmina perfeita para você. Tendaro Brasil, proporcionando conforto e praticidade para suas viagens e aventuras. E Caluce, calçados com o melhor custo-benefício em conforto e resistência. Música Música Vamos lá. E é da forma mais real possível que a gente inicia o projeto sobrevivência real. Eu não queria mostrar isso, eu não gosto de mostrar, eu acho que tira um pouco a imersão, mas eu acho que vai dar bem para ilustrar isso para vocês. Esse é o tripé de uma das câmeras. Essa é a caixa de filmagem, esses dois equipamentos não serão utilizados para benefício meu na sobrevivência. A gente só vai utilizar o que está aqui dentro e a gente já vai abrir para mostrar para vocês o que a gente tem disponível. Mas só para vocês entenderem porque eu estou falando que isso começou da forma mais real possível. Assim que eu cheguei no local escolhido para tentar fazer o meu abrigo aqui, assim que eu ia começar a gravar alguma coisa para vocês. Eu decidi que eu estava muito próximo do rio, eu acho que vocês vão conseguir ouvir o barulho. Esse barulho na filmagem não é muito agradável, quer dizer, até é, mas eu não queria ficar tão próximo do rio assim. E aí eu falei, vou deixar todas as coisas aqui para ficar mais leve e vou dar uma pequena olhada em volta para ver se eu acho outro lugar. Até porque assim, nós estamos em um local acima do rio, mas não tantos metros quanto eu gostaria. Numa chuva normal a água não vai chegar aqui, mas talvez numa chuva muito forte, eu não sei, eu não conheço a região muito bem. Eu deixei uma mochila azul e uma caixa vermelha e subi aqui e fui ali e dei uma olhada. Passei para o outro lado, aqui tem um vale, um corrigozinho que passa, desci, subi e fui voltar. Ah, eu andei poucos metros assim, simplesmente eu não conseguia encontrar os meus equipamentos novamente. Eu me senti perdido. E eu sabia que tinha uma forma fácil de resolver isso, que era saindo pelo rio, descendo o rio, encontrando onde eu entrei a primeira vez, que aí eu ia achar mais fácil. Mas eu passei quase uma meia hora andando dentro desse mato e não conseguia identificar nada. Então é isso, começamos já com um belo recado, vamos marcar bem todos os nossos caminhos aqui. Já que chegamos à conclusão que estamos perdidos e que vamos ter que ficar aqui, dentro dessa nossa simulação, eu vou abrir a mochila do nosso tracker hiking, a pessoa que está fazendo a caminhada de um dia, e eu vou tirar tudo o que tem aqui dentro, para a gente ver exatamente o que a gente vai contar de disponível aqui. Primeira coisa aqui que eu vejo que está de fora, são os bastões de caminhada. Podem me ajudar muito na construção do abrigo. Algumas sacolinhas, roupa suja, coisas do tipo. Carteira e celular. Uma lanterna de cabeça. Uma pito. Uma garrafa d'água. Não é uma garrafa d'água qualquer, é uma stone water, que garante água potável, para mim indefinidamente. Dá para eu pensar em outras coisas que eu posso fazer com ela, mas a água não vai ser o problema. Alimentação. Um chá, está pela metade, chá leão, de pêssego. Duas barrinhas de cereal. Castanho de caju e frutas vermelhas. Minikit de primeiro socorro. A gente tem protetor solar. Uns papéis que podem servir para limpar ou para fazer fogo. Cobertor aluminizado. Uma tesourinha. Uma pinça. Gase. Gase não. Faixa. Tras faixas. Remédios. Um é um anador. O outro é um tilenol sinus. Um tipo de esparadrapo. Alguns band-aides e uns lenços antissépticos. Um kit básico de primeiro socorro. Uma lâmina, uma faca. Com uma pederneira. Uma norak. Que é uma jaqueta impermeável para chuva. Não é muito quente. Mas para me manter seco vai ser importante. Um organizador. Com cueca. Meia. Calça. E uma camiseta. Ou seja, uma muda de roupa. O que é natural para quem vai fazer uma trilha de um dia. E pretende tomar banho na cachoeira. Coisa do tipo. Uma roupa talvez para o retorno. Para ir do carro. No ônibus. Não sei onde ele vai. E por último. O que mais? Ah, tá. E por último. Um canivete. Uma lâmina pequena. É tudo isso que a gente tem. O que você faria com isso? Eu vou correr. Já são 11h37. Eu preciso montar meu abrigo. E tentar garantir lenha seca. E talvez fazer fogo. Então. Vou começar a organizar tudo. A verdade é a seguinte. Esse não é o melhor local. Não é o local ideal. Nem de longe. Mas. Já são 13h para meio dia. E eu vou garantir. Um local onde as minhas coisas podem ficar seguras. Se começar a chover a qualquer momento. Então eu vou limpar essa área aqui. E tem essa árvore já caída aqui atrás. Para servir talvez de apoio para esse. Cobertor ilumizado. Não sei se vai aguentar alguma coisa. Mas vou tentar. E vou colocar as coisas aqui. A partir daí. Aí eu vou dar uma volta aí. Ao redor aqui. E coletar folhas. Cipós. E tudo que eu puder. Para poder fazer alguma coisa. E aí quando eu tiver o material que eu conseguir. Aí eu talvez veja o que eu consigo montar. Outra coisa aqui. Eu tenho disponível uma pulseira de para-corte. Foi até o Gustavo lá do Explorando Família que me deu. Vai ser útil. E a mochila. Tem a sua própria capa de chuva. E algumas partes da mochila estão até molhadas aqui. Porque eu molhei na água antes. Tudo que eu embolei. Mas vamos começar a limpar isso então. Tchau. 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 A primeira coisa que eu estou sentindo falta no kit Nas coisas ali Repelente Vamos lá Eu limpei ali, coloquei minhas coisas Mas eu não quero ficar lá Ali eu estou no chão, o chão está muito úmido, muito molhado Eu quero ficar alto Então eu encontrei essa árvore E essa árvore Eu vou ter que cortar troncos Que eu consiga amarrar lá com cipó Trazer para cá Para eu ficar elevado Assim eu vou conseguir dormir fora da chuva E aí por cima disso eu vou ter que armar Algum telhado Quanto mais alto, maior o telhado que eu vou ter que armar Mas vamos correr Antes que a chuva chegue Agora é hora de coletar cipó E folhas Quando eu digo que tem coisas que só acontecem comigo As pessoas às vezes não acreditam Eu estava do lado de lá Porque eu tinha encontrado as duas madeiras perfeitas Para poder fazer a minha cama E eu coloquei a câmera para filmar Eu cortando De repente eu senti uma dor muito grande no meu dedo indicador E aí passou para o meu mamilo Não sei se aqui vai dar para ver melhor Eu acho que foi vespa Porque a abelha geralmente fica pregada Eu acho, eu não consegui ver E aí saí correndo feito um maluco Falei, pô, peguei pelo menos uma imagem Deu me lascando, né Não, a câmera não estava gravando Agora não sei se eu tenho coragem de voltar lá E a madeira era perfeita porque eu queria Droga Não sei se eu tenho coragem de voltar 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 Simplesmente eu não vou ter coragem de mexer aqui, vou para outro lugar. Eu levei mais uma carreira, da mesma vez provavelmente, eu não vou ficar ali, eu vou mais para próximo do rio, era um outro lugar que era mais limpo, vai ter mais barulho do rio, mas vão ter que aguentar, aqui não dá para ficar não, vou sair daqui agora. Eu sei que o barulho está horrível, eu estou perto do rio, tem cigarro para todo lado, mas é aqui que eu vou ficar, achei uma árvore boa aqui, outra ali, vou derrubar alguns troncos que eu preciso ali para fazer minha cama. Então, desculpa o áudio galera, mas eu não vou ficar lá com a vespa, meu dedo está doendo muito, mamilo também, mas vou dar uma limpada aqui agora. A primeira madeira já sugou toda a minha energia, não vou gastar mais. Eu vi umas madeiras caídas aqui na beira do barranco, eu vou tentar usar ela mesmo, espero que ela aguente, não esteja podre. Se servir, está ótimo. Quando eu cheguei pelo rio, eu vi esse negócio aqui, vou tentar levar para lá, vamos ver. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . 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 Vamos lá. Vamos lá. Chegou a hora que ninguém quer fazer. Vamos lá. Vamos lá. É muito fino. Não é nada confortável. Tem que ser mais largo para eu colocar o cipós. Mas agora com todo esse trabalho feito, vou terminar e seja o que Deus quiser. Esses cipós não são nada confortáveis, mas eu vou tentar colocar e depois tentar raspar por cima. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se vai dar. 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 Não é tão desconfortável quanto eu imaginei. Vou colocar a mochila aqui em cima, na parte que é as costas, cabeça e qualquer coisa, algumas roupas nas pernas. Acho que vai ficar o mínimo de conforto. Então eu tenho que acabar de colocar mais um cipós aqui e eu acho que vai ser só o cobertor iluminizado. Não está pronto, mas a garrafinho, na garrafinho, na garrafinha. Eu não sei se vai dar. 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 Vamos torcer para o tamanho ser bom 1,30m por 2,10m Vou passar um varal primeiro Antes que eu estrague Mas eu acho que O tamanho dá para mim e sobra Só a lateral que eu acho que é pouca O 1,30m eu achei pouca Eu vou desmanchar a pulseira de paracord Agora Porque eu acho que vou precisar das linhas Para esticar Está começando a querer chover Vou fazer isso rápido agora Queria par de dentro Já está ficando escuro aí para vocês É porque está nublando aqui em cima Para quem nunca viu o paracord Ele tem alguns filamentos muito fortes lá dentro Eu vou cortar as duas pontinhas que estão queimadas aqui E vamos extrair o filamento Ó Com várias linhas Eu tenho o cabo A capa E eu tenho a alma São sete filamentos aqui Vamos ver se eu consigo agora esticar É muito fino Isso com certeza Se aguentar essa noite vai ser muito Então amanhã eu preciso melhorar isso E aí 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 Terminado O meu abrigo Temporário Agora que eu fiz Eu estou achando que ele deveria ser um pouco mais baixo Porque esse chover de vento vai molhar Mas aqui dentro é bem fechado Então não sei se vai chover de vento Mas é isso É Quero ver se eu organizo as coisas aqui embaixo E eu peço que nesse momento você esteja orando Para que não chove essa noite Para que amanhã eu tenha tempo para arrumar melhor esse abrigo Porque essa noite não vai ser legal Já dei uma boa organizada aqui Guardei as minhas coisas Eu vou no rio agora tomar um banho Eu preciso Eu não estou aguentando mais Eu estou muito suado Eu estou O suor onde tudo está ralado Vocês vão ver como eu estou ralado Está tudo ardendo Eu preciso de um banho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Eu estou escutando trovões, isso não é legal, mas é o seguinte, tomei um banho, deixei as minhas roupas secando para ver se dá uma secada, para ver se tem um pouco mais de conforto, enquanto isso, ainda tem sol, eu vou dar uma ida do outro lado do rio, porque eu estou daqui, porque eu vi alguns cipós ali, vou ver o que eu encontro lá de recurso, ver se dá para chegar lá sem me molhar de novo, que eu estou secando. E aí a gente vai dar uma olhada lá agora. Eu não posso ir muito, eu vou só até onde tem pedras, porque eu estou só de cueca, mas vocês entendem, né? Olha a primeira coisa que eu encontrei de cá. Uma piscina natural, rasa. Quando eu for tomar banho agora, eu vou tomar banho aqui, porque lá não foi muito bom não. Para cá é bem complicado, porque parece que é só pedras, vamos olhar. Aqui definitivamente é um dos caminhos da água quando o rio sobe, então eu estou um pouco mais tranquilo, porque não existe esse tipo de sinal onde eu estou. Então eu acho que a água não passa por lá. Mas aqui não dá para ficar, porque aqui seria um lugar bem exposto, então lá está melhor. Chega de lazer. Foi bem importante para a minha cabeça, dá uma relaxada. Consegui lavar e secar a minha camiseta. Tem alguns pontos molhados de água, mas bem melhor agora. Está até quente o sol. Calça bem seco. E essa calça, o tecido seca bem fácil, né? Só que eu estou bem cansado. Eu preciso fazer um panco, barra, sofá. Porque lá no acampamento eu só tenho deitado em pé. E uma das coisas que a gente cansa muito é as costas para não escorar. Então eu quero ver se eu consigo uma pedra reta o suficiente para eu colocar no chão e escorar na árvore. Para eu ter um mínimo de conforto. E também se eu conseguir ainda, tiver um pouco de energia. Agora são quatro horas da tarde. Quero ver se eu já coleto alguma madeira. Não sei se eu vou fazer fogo hoje, mas pelo menos coletar. Acho que eu encontrei meu banco. Não sei. É pequena, mas eu não vou ter que carregar tanto peso. Então vamos... Subir. Meu acampamento ainda existe. O que é uma boa notícia. E eu vou fazer um burro. Aqui. Aumento aqui. Coloquei a pedra aqui. Será que ela será o suficiente? Vamos dar uma rodada. Para ela ficar na posição... Opa, não estou nem filmando para vocês. Estou tão doidão aqui. Sergido. Tirar um pouco dessa sujeira. Para poder me sentar. Vamos ver. Poderia ser uma pedra um pouco maior. Mas já consigo sentar. Explorar as costas. Eu estou caindo um pouco para o lado. Aqui vou ter que dar uma ajeitada depois. Mas está indo bem. Por enquanto não rasgou o meu telhadinho. Eu acho que vai rasgar. Ah, eu tenho um plano. Não sei se vai dar certo. Mas como vocês viram. Eu tenho uma troca de roupa completa. Meia, calça, cueca e camisa. Ao invés de usar essa aqui. Até não aguentar mais e trocar. Eu estou pensando em dormir de forma confortável. Como que eu pensei em fazer? Uso essa o dia todo. Suo nela e tal. Beleza. À noite eu vou lá. Pulo na água. Lavo ela inteira. De um jeito de colocar ela meio que para... Para secar de alguma forma. Talvez eu passe um varal de... De cipó. E pego a outra e visto. Sequinho, limpinho. E durmo com ela. Para me sentir... Bem para dormir, sabe? Isso eu acho que pode me ajudar. Eu vou ver e falo para vocês se deu certo. Não está tão bom quanto eu gostaria. Vou ver se eu procuro outra pedra. E já aproveito para pegar alguma... Lenha. Vamos lá. Ops. Ops. Peguei uma pedra bem maior. E agora ficou bem mais confortável. Dá para dar uma afastadinha aqui. Você senta aqui. E ela dá uma balançada. Você fica... Mais... Na postura... Torto. Confortável. E está tendo uma brisa aqui. Aqui é raro. Aqui é muito mais quente do que lá na beira do rio. Muito mais. Muito mais. E aí... E aí... eu já fiz aqui o varalzinho para colocar as roupas daqui a pouco eu vou lavar a mala ali e aqui eu coloquei um pouco de lenha que eu consegui pegar aqui em cima para ficar longe do contato com o solo e pelo tempo que eu estou vendo não parece que vai chover apesar de que o arvalho molha bastante mas lá onde ele tava ia molhar da mesma forma na beira do rio né então a ideia é trazer para cá para ver se eu tenho que fazer fogo amanhã tô sentindo uma dor aqui na parte de trás aqui não tá muito legal não é 5 horas da tarde e até agora o que eu ando achando mais difícil é o tempo e se eu tivesse fazendo esse desafio com algum amigo como Nara seria mais fácil sozinho tá sendo complicado e como o tempo tá demorando a passar eu tô sem energia para ficar fazendo mais coisas drásticas hoje eu preciso descansar eu vou dar uma deitadinha na beira do rio uma pedra mais confortável ali que na cama não vai estar muito confortável agora é muito quente lá dentro antes de tomar o meu banho resolvi fazer o número dois eu sei que essa informação parece muito pouco relevante mas eu fiz o número dois tudo normal e tal só que eu usei aqueles aqueles lencinhos de papel que veio no kit de primeiros socorros para limpar só que eu precisei usar dois e tem 10 ou seja dependendo de quanto tempo eu ficar pode ser que eu fique sem é um fator complicador já tô aqui com as roupinhas vamos lá tomar o nosso banho para ficar relaxado e aí e aí e aí Vamos lá. Muda tudo. Muda tudo. Para completar, vou agora para o local de acampamento, vou comer uma barrinha de cereal, tomar um gole daquele chá, para eu não ficar sem comida tão drasticamente, já no primeiro dia sem comer nada. Porque hoje o dia todo eu comi uma barrinha de cereal e alguns golinhos de chá. Vou dar uma caprichada agora. Muda tudo. A meia eu não usei. A meia estava boa, ainda guardei. Vou deixar ela para uma ocasião especial. Para comemorar o sucesso do que eu consegui fazer hoje. Eu não achava que ia conseguir. Acabei de tomar banho e já está escorrendo suor. O dia é muito quente. Organizei aqui. Tirei tudo o que tinha dentro da mochila. Coloquei algumas coisas aqui que vão ficar no pé. Aqui é o anorak, se eu for precisar. A mochila para eu deitar em cima. Pendurei algumas coisas ali. E agora é a hora de testar para ver se fica o mínimo de conforto. Dormindo dessa forma, se vai me caber. Deixa eu sentar primeiro e depois eu mostro para vocês. Dentro da medida do possível é confortável. Aqui a mochila é macia, tem o escoro. O meu quadril está em cima do anorak. Mas olha, meu braço teoricamente ficaria para fora. E por conta da árvore aqui não está no meio certinho, ficou um pouco mais para cá. E olhando para o céu aqui, ela é completamente... Tem vários buracos, assim dá para você ver um... Está vendo? Olha. Mas se você prestar atenção, você está vendo lá o céu. Pense em um cobertor aluminizado vagabundo. Se eu comprar um cobertor aluminizado, compra um que presta. Mas pelo jeito, minha noite vai ser assim. O acampamento já está basicamente escuro. Mas aqui perto do rio ainda está claro. Então eu estou com a minha antena de cabeça aqui. E vou ficar aqui até escurecer. Até porque essa pedra é mais confortável do que o que eu tenho lá dentro. Então eu vou esperar o tempo passar aqui. Agora realmente escureceu. Acabei de vir de lá do rio. Lá tem assim uma luzinha no céu. Mas já está bem escuro. Aí eu vim com a lanterna, né? Lógico. Só que se eu ligo a lanterna aqui, automaticamente mais ou menos um milhão, um milhão e meio de mosquitos ficam ao redor do meu rosto assim, ó. Com a nuvem. Então não está nada legal. Eu estou muito cansado, muito exausto. E eu vou ver se eu já deito para tentar ver se eu durmo. Para diminuir a noite. Mas assim, está bem quente. Eu não sei como é que vai ser a noite não. Espero que eu consiga pelo menos dormir. Deitado. Suado. Com calor. Pronto para dormir. Espero que a noite não seja tão terrível quanto eu imagino que vai ser. Só para vocês terem uma ideia. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí. Esses mosquitos vão vir agora. Mas eles começam a ficar desesperados. Olha isso. Não sei se vocês vão enxergar, mas... Tem um monte de mosquitos. E estava muito mais ali fora. Bom, se por acaso eu não consegui dormir direito, alguma coisa assim, eu vou acordar no meio da noite. Eu tento falar com vocês alguma coisinha. Mas por enquanto agora eu vou deixar a câmera desligada e a lanterna principalmente. Que causa desses mosquitos. Tchau.